Santos, seu destino no verão. Contagem regressiva para 2024 e também para um dos maiores TV11 do país, que é aqui em Santos. E sobre isso eu vou conversar agora com o Vinícius Sérgio, ele que é chefe de departamento de eventos aqui da Secretaria de Cultura de Santos e vai falar pra gente sobre os shows da Virada. Temos um show da Virada que a partir das 7 abre o palco, às 10 a gente começa o show do Beto Lee com a Orquestra Sinfônica e a banda dele, fazendo uma homenagem à mãe dele, a Rita Lee, justamente no dia do aniversário dela, dia 31 de dezembro. Esse show começa às 10, até mais ou menos umas 11h40. Vamos ter meia-noite a queima de fogos e logo na sequência a banda Feel Good entra com uma participação especial da Paula Lima, fechando a nossa noite de Réveillon. E não se esquece de acompanhar toda a cobertura ao vivo aqui da Virada de Ano na VTV SBT. Eu espero vocês! Santos, seu destino no verão. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Santos.